Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo a pedido de uma seguidora, no nome dela lá no arroba tá Valeria Holanda, ela me pediu e pedido dos seguidores é uma ordem, como eu já tinha mostrado, mas eu vou mostrar tudo de novo, porque se pedir eu mostro, então ela pediu para que eu mostrasse os colunares e os ferocactos que eu tenho aqui, aí eu vou ver se eu consigo mostrar que aqui tá uma bagaceira que eu tô aqui arrumando, fazendo umas gambiarras aqui, tirei esse brasileirinho do lugar, então eu vou mostrar para Valeria e para quem queira ver também, porque muitos já viram né, esse é o brasileirinho que ele tava ali na minha bancada, eu tô sentindo que ele tá encalhado, não sei se é, com certeza é falta de mudar o substrato de vaso, mas como eu tô sem espaço, eu tirei ele ali, que eu precisava do local, aí eu tô aqui arrumando espaço para colocar ele, já tirei tanta coisa aqui do lugar, mas bora lá para o vídeo, vou começar com os colunares lá do outro lado, aqui Valeria, vamos começar por aqui, olha a baguncinha, desconsidere, porque aqui nós mostramos tudo, é a realidade, tô fazendo uma gambiarra, tinha esse estoco aqui, coloquei ali ó, coloquei essa madeira que eu peguei do marido, fiz um banquinho improvisado e tô colocando as plantas aqui, minha babosa coloquei ali, mas bora para o tema, deixa bagunçar aí para depois, deixa bagunça para quem gosta de criticar, então eu vou começar por aqui ó, tem esse menino aqui que gosta de coxonilha, que tá branco já de coxonilha, eu não queria passar um pincel nele, porque tira a pruína, mas vou ter que passar, tem esses lindos aqui, que tá lindo, mas não tá muito lindo, que é o pelanca de véia, que é aquele, esqueci o nome dele agora, mas ele é um cereus, é aquele que cria muitas curvinhas, o meu tá aqui, tá meio castigadinho, que ele também tem que reformar o substrato, eu tô sem substrato, e o flash tá ligado, porque aqui tá um pouco nublado, então aqui tem esses três meninos, que é o, é o mandacaru sem espinhos, aí tem o com espinhos aqui, esse aqui não pegou coxonilha não, mas ele ama coxonilha, tem esse outro com espinho, é o mandacaru original, do nordeste, aí vindo para cá, vou ver se eu consigo mostrar todos, tá, se o vídeo ficar comprido, deixa pra quem gosta de ver vídeo comprido, aí tem esses meninos lindos, que eu fiz a poda aqui, ó, aí saem esses três, agora não me pergunte o nome, porque eu não gosto de falar nome científico, só sei que é colunar porque é comprido, mamilaria porque é mamilaria, e assim, dou muita assistência para os nomes científicos, não, é bom, é, porque a gente sabe como cultivar, de onde veio, né, e tá com pereba, tenho que comprar água oxigenada, tô achando que o pessoal vai subir o preço da água oxigenada, que todo mundo tá usando, butox não comprei, ou, butox não, butox eu gosto que é do coxonilha, é, o sulfato de cobre ainda não comprei, não tive condições, sei que vão falar aí, mas não pode comprar um butox, um sulfato de cobre, não posso, é planta demais, e só um, só um potinho de, de fato de cobre não vai dar conta, então eu vou ter que comprar, eu, é água oxigenada mesmo, comprar logo um pote grande, tacar nesses meninos, aí tem esses azuis, que eu amo de paixão, ó, a dona aranha tá aqui, fazendo a casa dela, já retirei ela daqui, ela passou pra cá, e tá aqui trabalhando, enrolando os cacos, tem outra cabeça de velho aqui, eu espero que meu dedo não bata aqui no celular, que sempre dá B.O., tem esse cabeça de velho aqui, que tá gordo lindo, os azuis, que são três tons de azul, três espécies, aqui no meu isopor, que eu gosto de plantar em isopor, tem essa outra lindeza aqui, que parece este, mas não é este, ou é este, não sei, que eu fiz várias mudas pra não perder, que eu sou dessas, aí tem essa lindeza aqui, que tá lindo, que parece uma costurinha, tá aqui cheio de vaso em cima, e aí eu tenho que ficar mudando o celular, porque minha mão tá adormente, eu tenho muita dor na mão, aquela dor grossa aqui, adormece a mão, tem esse perebento azul, que eu fiz a poda, tá saindo filhotinho, o meu chique-chique, que eu amo de paixão, que já tem vários vídeos de chique-chique, tem playlist de chique-chique, chique-chique tem óculos, olha, que linda, linda não, lindo, lindo de óculos, ele saiu flores, que eu já mostrei, tá vindo mais flores, lá, aqui, e tem essa lindeza, ele já tá até escorado aqui no meu cacto azul, eu vou deixar que daí não pende, aí tem, deixa eu ver se dá pra mostrar, esses meninos lindos, que tá nessa jardineira, é um azul, e esse outro também, olha o espinho, opa, 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 olha o espinho dele, como é lindo, e tem esses três juntos aqui, maravilhoso, né, ó, tá tudo apertado, que eu tô sem espaço, e vou tacando os vasinhos em cima, que são os vasinhos de venda, mas eu não envio, e tem outros perebentos aqui, cheio de mato, que mato quando chove, é uma beleza, ó, mas eu vou retirar, esse dia eu fiz um vídeo que eu tinha limpado, é a situação, mas tá lindo, da cintura pra cima tá lindo, da cintura pra cima tá lindo, só as canelas que tá cheio de pereba, gente, olha que lindeza de mãe, aí tem meu cacto serpente, que o brotinho já tá ali grande, a serpente tá andando ali no muro, eu amarrei ela ali, ó, escorei ela ali no ferro, tem um parafuso ali, que tá todo afogado no mato, eu vou ter que tirar ele também dali, que agora aqui na bancada o sol não tá pegando muito, tem outro chique-chique ali, tem esse lindão da cabeça vermelha aqui, outro perebentão ali, que são bem antigos, mas tá vivo, tá saindo cabecinha nova, tem o meu brasileirinho aqui, futuramente eu vou ter que mudar de vaso, porque tá no vaso pequeno, aí tem outra cabecinha de velho, parecendo uma vela, eu fiz a poda pra sair muda, tem o cacto tocha de prata, o que mais tem aqui de colunares? Tem esses candelabro, que também fica colunar, com bracinhos, é o cacto candelabro, eufóbia, não é cacto, é eufóbia, tá numa panela, tá linda, se eu achar um preço bom, eu vendo, dá dó, mas eu vendo, vamos ali pro outro lado, os colunares, deixa eu ver se tem algum ferocates aqui, tem não, aqui não tem nenhum ferocates não, tem lá do outro lado, bora lá ver, aí tem esse gigante aqui, esse gigante é bem antigo, tá bem grosso, vou subir bem devagarzinho pra você ver, olha, é bem grosso, bem enorme, não sei a espécie, ó, claridade não vai ficar boa, porque tá nublado, até o meu velhão, que já é bem antigo, esse cabeça de velho, tá saindo mudas na cintura, não sei como ele vai aguentar o peso, porque, esse eufóbia que escorava ele, apodreceu, tá aqui só por enquanto, mas eu já amarrei ali, amarrei, amarrei a cabeça de velho nesse outro aqui, se tombar o que apodreceu, não vai cair, né, então tá assim, lindo, 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 também tá de óculos, estiloso, óculos escuro, aí tem essa outra lindeza aqui, ó, esse aqui, é igual este aqui, eu vou ter que tirar do local, porque aqui não pega muito sol não, e ele tá muito comprido, ó, aí tem o castelo de fada, que tá ali, que eu vou passar ele no buraco, vou passar ele no buraco da telha, que ele tá no vaso do meu rabo de gato, aí o castelo de fada, ele começa fininho, aí depois engrossa, aí o pessoal pensa que é duas espécies, mas não é, é tudo castelo de fada, e quando ele vai ficando velho, ele para de ficar fino, e dependendo do tamanho do vaso também, aí tem o rabo de gato, que também, querendo ou não, também é colunar, né, que é comprido, acho que eu vou deixar pra mostrar os ferocacos em outro, outro vídeo, senão vai ficar muito comprido, mostrar só os colunares hoje, é, Valéria Holanda, espero que você veja esse vídeo, o seu pedido, tem esse aqui, ó, também, é um veinho, com carinho óculos de grau, já, tá lindo, parou de crescer, porque ele também tem que mudar de vaso, mas ele já é bem idoso, vai ter outro azul aqui, esse aqui, o balde tá no chão, mas eu acho que a raiz dele tá passando já pro chão, porque ele já tá continuando a crescer aqui, ó, vou deixar ele tudo junto aqui do cabeça de velho, ó, não dá pra ver direito, porque tá nublado, mas dá pra vocês ver o tamanho que tá esse cacto, não consigo mais nem medir ele, e saem do mudinhas aqui no alto, tá enorme, aí aqui tem mais, ontem à noite eu tava fazendo uma, uma arrumação aqui, que eu tô arrumando espaço pra colocar o meu, a minha patrona de sogra, ela tá pegando só, sozinho fraco da manhã, eu tô sentindo que ela tá cabeçuda, aí tem esse outro aqui, que eu arranquei uma pereba ali, ficou machucado, tem que mudar de vaso também, ó, mas ele é lindo, aí tem outra lindeza aqui, deixa eu ver se eu seguro, a mão dói demais, ó, os velhinhos ali crescendo, ele é lindo, gente, ele tá azul, lindo, grosso, tem que mudar de vaso também, aí tem essa outra lindeza, lindeza, com fruína, chega tá azul, esse aqui eu retirei muda daqui, eu cortei ele aqui, porque a base tá com muito fundo, aí onde eu cortei, saiu essas mudas lindas, esse saiu com quatro colunas, esse com cinco, esse aqui também tem cinco, ó, o espinho lindo, aí tem esse aqui, que é o Mirtilo cactos, era uma matriz que eu tinha, mas tava muito feia a base, eu cortei, e deixei só essa aqui, o meu nunca sai braço, mas eu tenho modelo de vaso também, aí tem outra lindeza aqui atrás, que é do mesmo daqueles que eu mostrei, ó, o espinho, também tem filhotinho ali embaixo, tá lindo, é o mesmo deste, que tá enorme, você compra no potinho seis, e ele cresce desse tanto, tem outro lindinho aqui, aquele outro que tá na jardineira, que eu gosto de ter sempre dois, quem já conhece o canal, sabe que eu gosto de ter sempre dois, quando eu posso ter, né, aí tem essa outra linda aqui, tem que puxar, aí eu deixei esse espaço aqui, pra eu colocar a poltrona de sobra, eu vou mudar ela de vaso, e o vaso é grande, aí quando eu mudar, eu mostro pra vocês, aí Valéria, depois eu mostro os ferocactos, não tenho muito, mas eu vou mostrar de novo, tem playlist só dos ferocactos, se você quiser dar uma olhadinha, mas eu vou mostrar de novo, tá, é só pro vídeo não ficar muito grande, porque tem uns apressados, que não gostam de vídeo grande, mas pra você, e pra quem gosta, esses são meus colunares, aí tem um parabéns aqui, do espinho preto, marromzado, que tá saindo a cabecinha linda azul, amo esses espinhos, todo comprido, e mais tem de coluna aqui, vamos ali, vamos ali, tem mais azul aqui, pra venda, aí aqui tem mais rabo de gato, minhas paródias, minhas paródias, Lenny House, que querendo ou não, também, ela fica um tipo colunar, porque não é bola, quando é cacto bola, fica redondo, quando é colunar, fica comprido, olha outro lindo aqui, tem o dois, esse aqui eu tenho três, tenho três, esse aqui ele é lindo, esse aqui fica embaixo da cobertura do plástico, esse aqui também é espinhos pretos, fiquei com dois, aí tem o meu peradento ali, três, aí tem aqui, outros cactos azul, esse aqui tá na beirada do lago, esse balde aqui tá no chão, ele começou a crescer de novo, que dá pra perceber aqui, então ele tá bem raizado, se ele encostar ali no plástico, eu vou ter que cortar ele, mas tá lindo, né? Agora esse de lá tá no vaso, tá em cima de uma cerâmica, então a raiz não passa pro chão, são bem ativos, acho que eu mostrei todos, pra você Valéria, obrigado minha linda, você que pediu pra que eu mostrasse meus colunares, e meus ferocactos, aí depois eu mostro os ferocactos, beleza? Já vai ser outro vídeo, pra você que gosta dos ferinhas, vou mostrar, que eu fiz a poda de um, que eu tô torcendo pra aquele em raiz, em raize, crirraízes, aí eu vou ficar por aqui, pedindo que você não esqueça o joinha, seu lindo comentário, dica aí se você gostou, ou você consegue marcar o arroba, porque a Valéria não tem canal, espero muito que ela veja esse vídeo, e que vocês que ficaram até aqui nessa lindeza, vou ficar aqui na orelha de Mickey, você que chegou até na orelha de Mickey, confira se você deixou o joinha, confira se você já é inscrito, que às vezes a gente pensa que é inscrito, e não é, se não for gostou, inscreva-se, e é isso o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus, beijo!